Oi gente, tudo bom? Pois é, estamos aí nesse processo de espera, nessa caminhada, vamos devagar, às vezes a gente fica impaciente, mas é isso mesmo, é um tempo para a gente pensar muitas coisas. Então, eu trouxe para vocês aqui outro tipo de atividade nesse processo criativo que nós estamos trabalhando, a criatividade. Então, eu vou fazer uma recapitulação, rever o que a gente já foi feito, só para vocês darem uma rememorada. E eu queria muito que vocês fizessem, trabalhassem em casa nisso, para a gente, quando a gente voltar, para me ver o que vocês assimilaram do que eu falei aqui, né? Então, a primeira foi aquela imagem de Itacaré, que eu fiz o desenho natural aqui, né? Então, vocês estão vendo a praia, com qualquer uma pessoa, né? E depois, nós fizemos o desenho simples, né? Bem estilizado, bem simplificado, para a gente trabalhar em cima dele, né? Então, olha aqui, tá vendo? Esse aqui, esse aqui o primeiro, né? Aí, em cima dele, com a mesma composição, trabalhei esse aqui com texturas, né? Então, e esse aqui, eu trabalhei modificando as formas, né? Então, olhem aqui, modificando as formas. O natural é esse, e eu modifiquei as formas, fazendo ângulos, triângulos, círculos, tudo mais em ângulos retos, né? Então, esse foi o primeiro trabalho, que é o desdobramento. Agora, o segundo foi aquele do alongamento, né? Então, nós fizemos essa figura três vezes, eu colori com lápis de acorelado, e aí, eu desdobrei, cortei, e resultou nesse trabalho aqui, ó. Tá? Então, a gente alongou e deu um aspecto fragmentário diferente, né? Então, é isso. Gente, então, nós continuando hoje, eu vou dar a dica para vocês de um processo muito interessante, que esse processo não tem finalização. A gente vai coletar desenhos, imagens, na internet, se vê num papel de presente, se vê num tecido, e a gente pega um detalhe que a gente acha interessante e coloca, e pega um bloquinho, eu tenho esse meu bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Pode ser aqui. Aí, nesse bloquinho, eu vou coletando os desenhos, tá vendo aqui? Então, eu fiz esses de passarinho, que eu gosto demais. Esse aqui, esses aqui foram peixes, laço, coração. Fui coletando e desenhando no meu bloquinho. Aqui, a mesma coisa, ó. Fiz árvores. Então, eu fui coletando borboleta. É como se fosse uma pesquisa mesmo. Flores, pássaros. Que eu gosto muito desse tema. Flor, pássaro, sol. Aqui já várias flores, tá vendo? Aqui também plantas. Fui coletando esse material e tô desenhando. Não parei, não. Então, peixes. Pus até os nomes dos peixes. Entende? Orquídea, borboleta. Então, vou fazendo essa coleta. Aqui é o sol, o yin e o yang, o cachorrinho e vários tipos. Flores, essa aqui eu tirei de um papel que tinha aí, eu achei interessante. Então, sempre é bom ter esse bloquinho aqui pra vocês fazerem esse desenho e fazer na coleção. Isso aqui faz parte do artista. Ele sempre tem que ter esse bloquinho pra coletar. Não precisa ser uma coisa de zumbando que depois vocês organizam do jeito que vocês acharem melhor. Aí, qual que é a sugestão que eu dou pra vocês? Partindo desses desenhos aqui coletados, eu agora eu vou... Primeiro eu transponho as imagens coletadas aqui. E quando eu tiver um arsenal bom de desenhos, eu vou trabalhar a criação, uma composição criativa partindo disso. Então, eu peguei essa imagem aqui, esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Dessa janela, com esse telhado. E daqui, desse desenho, eu vou criar em cima disso. Então, eu fiz o desenho da janela, do telhado, né? Janela, telhado, a janela aberta aqui. E acrescentei essas imagens aqui, ó. As quais eu já tinha coletado aqui, ó. Quer ver? Essas imagens aqui dos pássaros. Aqui, ó. Pássaro, pássaro, tá vendo? Aonde eu fiz os passarinhos, tá vendo? Pássaro, flores, tá vendo? As flores. As flores aqui, ó. Ó, essa flor, essa, essa. Essa aqui, essa. Tá vendo? Eu fui acrescentando. E fui formando meu desenho. Daqui, eu criei esse desenho. Partindo da, daquela fotografia. Entende? Partindo dessa fotografia aqui, ó. Ó. Tá vendo? E daqui, eu posso fazer vários, criar vários trabalhos. Coletando as fotografias e criando. E vocês, como vocês estão nesse tempo de vocês aí, que a gente não sabe, a gente vai coletando. É só pegar assim, ah, eu gosto muito de sol. Então, vai na internet, tem vários desenhos de sol. Eu gosto de coração. Vai, estrela. E vai, flores. E vai coletando lá. E em outros lugares também, que vocês veem. Eu sempre pego uns papelzinhos, de cartão que eu recebo. Papel de presente. Eu sempre tenho um detalhe lá que eu acho interessante. Coloca no bloquinho. Ou num caderno de desenho. O que vocês quiserem. É como se fosse um negócio de bolso. Que tem ali, que você vai acrescentando. Aí, vocês, partindo disso, vocês podem criar vários desenhos com várias possibilidades. Eu fiz esse figurativo, né? Que é uma janela e tal. Mas pode ser feito. Depois eu vou trazer outros exemplos dos trabalhos que a gente fez. Pra vocês verem estas possibilidades. Tá bom? Ô gente, então é isso. Tá? Eu trouxe essas possibilidades pra vocês. De criar. Esse processo criativo. Então, a gente vai tentando. E eu gostaria muito que vocês tentassem fazer. Não precisa dar o acabamento. O acabamento desse aqui que eu fiz. É o acabamento que vocês quiserem. Vocês podem... Eu fiz com lápis aquarelado. Mas vocês podem fazer com grafite. Pode fazer com tinta. Do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é só um esboço. É a proposta que vocês querem. Entende? O que que vocês querem fazer. Isso depende do gosto de cada um. E se vocês tentarem fazer em casa. Com simplicidade, vocês vão coletando. Vão guardando. Porque isso pode ser material para vocês fazerem um trabalho de pintura. Um trabalho de aquarelo. Um trabalho de aquarelado. Um trabalho de lápis de cor. É uma possibilidade. A gente vai coletando as coisas. Então, em vez de a gente buscar a coisa já pronta. A gente já vai criando o nosso trabalho. O nosso projeto. Tá bom, gente? Então, se Deus quiser. Semana, eu vou trazer mais possibilidades. Mais dicas para vocês. Tá? E que Deus abençoe todo mundo. Que vocês tenham paciência. Tranquilidade. Para a gente romper esse período da nossa vida. Com muita força, muita fé. E buscando uma alegria. Tá bom? Eu estou muito feliz com o meu netinho. Então, é isso aí, meninas. Ó. Beijo. Fiquem com Deus. Tá?